Olá! O exercício da doação, o que move pessoas de todas as profissões, das mais diversas classes sociais, da adolescência à terceira idade, a dedicar uma parte do seu tempo para ajudar o outro. Uma vocação? Uma sensibilidade apurada? Ou é a consciência de que para fazer uma sociedade melhor, não se pode esperar tudo dos gestores públicos? O poder do voluntariado é o que você vai ver no TVR Potter. Final de tarde, centro de Porto Alegre. Em meio à multidão que caminha em busca dos seus objetivos, algumas pessoas se destacam. São os corações solidários, indivíduos que na maioria das vezes nem fazem questão de mostrar suas obras. Para esses anônimos, se doar é natural. Acima de tudo, essa doação é simplesmente por amor. O voluntariado é uma prática individual, ele é uma prática que nasce das pessoas, mas ele tem o seu propósito no servir ao outro. Cada pessoa vai ter uma motivação própria, ou especial, para se engajar num programa de voluntariado, numa ação de voluntariado. De ordem mais individual são aquelas que, por vezes, estão envolvidas com valores, com formas como a pessoa acredita que deve ser a sociedade, ou que deve ser as relações. E existem outras motivações que são de ordem mais coletiva, ou de ordem mais social. Que a gente pode identificar, por exemplo, algumas sociedades, algumas culturas, onde o trabalho voluntário, o engajamento, é um elemento de identidade comunitária. Em uma casa simples do bairro Cavalhada, na zona sul da capital, vive a Dolfina Quaresma. Não vive só. Formou uma família diferente. Unida não pelos laços de sangue, mas pelos laços do afeto. A casa foi pensada para dar moradia, alimentação, atenção e carinho a pessoas com deficiência visual, mental e a idosos que não possuem família. O Lar da Amizade só foi possível graças ao amor e a doação de dona Dolfina. Deficiente visual desde os 19 anos, ela transformou a própria casa num abrigo para pessoas que necessitavam de um espaço para morar com mais qualidade de vida. Eu tenho mãos, eu tenho pés, posso trabalhar, posso caminhar, posso falar. E aí a gente conversa com o pessoal, o pessoal vem, nos apoia, nos ajuda e o Lar está indo. E vivemos da bondade dos amigos. As portas estão sempre abertas. E assim a família vai se formando. Pessoas que se autoatendem, que caminham, que tomam seu banho, que se vestem, que fazem, enfim, que se autoatendem, a gente, graças a Deus, se tem vaga, recebe. A deficiência visual de dona Dolfina não impede que ela administre a casa e a cozinha. Mas ela não está sozinha. Os voluntários de formações profissionais variadas atuam na sua área e ajudam nos cuidados aos moradores. Desenvolvemos em conjunto o projeto da lavanderia. Começamos aqui como engenheiro, né? E hoje aqui somos amigos, amigos da casa, né? É muito bom o trabalho que eu faço, sabe assim, ó, não tem dinheiro que pague. E toda vez que eu venho, eu aprendo com eles. Um dia eu passei aqui e pensei, vou ajudar em alguma coisa. Aí eu comecei a trazer leite para eles. Contribuo, assim, com a minha ajuda, não financeira, mas dentro do que eu posso. Toda sexta-feira, lá estão elas, tricotando. A partir de uma rotina da família, as irmãs Regina e Lidice criaram um trabalho social que em pouco mais de um ano já fez mais de 700 crianças sorrirem. A gente fazia companhia para a mãe e aí tricotava, fazia, conversava sobre novela, fazia um artesanato, alguma coisa assim. Até que um momento eu e minha irmã, Lidice, resolvemos, bom, nós temos que fazer alguma coisa produtiva, né? Nessas horas livres. E ela recebeu de uma amiga uma receita americana de senhoras, né? Na guerra, que fazia um tricô para entregar para as crianças da Etiópia. E começamos a fazer o nosso. O trabalho solidário foi crescendo e hoje já são 14 mulheres produzindo ursinho. Em casa ou em grupos, elas conseguiram o apoio de empresários doadores da matéria-prima. Os 100 primeiros nós é que custeamos. Cada um de nós comprou o seu material, tinha suas agulhas em casa, iniciamos assim. Então hoje a gente recebe doações em dinheiro, em material, em matéria-prima. Estamos abertos. Mas mais do que o trabalho de agulha e lã, a realização vem com a entrega. De hospital em hospital, os ursos saem das mãos e vão para os corações. A Zane Arte, voluntariado, utiliza as redes sociais para ensinar e motivar novos parceiros de ação social. A ONG também se comunica através do Facebook. A receita de como fazer o TED está em formato de videoaula, no YouTube. Se pudessem falar, certamente eles pediriam um lar definitivo, um dono carinhoso, uma família. Enquanto o ideal não chega, esses animaizinhos são atendidos pelo projeto Patas Dadas. O grupo surgiu da União de Protetores Independentes para tentar minimizar o problema do abandono e dos maus tratos. Somos todos voluntários. A gente possui dois turnos, de manhã e de tarde. Tem que ter voluntários em todos os turnos porque os cães precisam receber os remédios, as rações, trocar as águas. O Patas Dadas tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que cede o espaço para o canil. Através da internet, busca voluntários e cadastra interessados em apadrinhar os animais. Vivem hoje no canil cerca de 40 cães adultos esperando o novo lar. Ali a gente cria cartazes, banners, divulga, compartilha. Atualmente a gente tem a campanha de padrinho de ração. O padrinho doa o valor mensalmente que o seu cão gasta em ração. Tem o padrinho da vacina, que ele paga o valor da vacina. Tem o padrinho de castração, que também paga uma vez a castração do seu cão. E o padrinho, se quiser, também pode vir visitar o seu cão aqui. Os voluntários são na maioria estudantes universitários. Mas se engana quem pensa que esse é um trabalho só para futuros veterinários. A Gabriela é estudante de fonoaudiologia. Na maioria das vezes tu fica, ah, vamos fazer uma coisa, um trabalho voluntário, ajudar numa tragédia. Mas pra que a gente tem que esperar alguma coisa ruim acontecer, enquanto tu pode fazer uma coisa tão legal, tão boa para os seres vivos. Eu venho três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E me sinto, primeiro, satisfeito de ver que a gente conseguiu fazer alguma coisa pelos animais. E também cansado, porque é bem puxado. E o número de pessoas dispostas a se doar é cada vez maior. Uma pesquisa realizada na Inglaterra e distribuída aqui no país pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social mostrou que o Brasil está entre os dez países com o maior número de voluntários, cerca de 18 milhões. Salão de Beleza de Luc Vieira Aqui todas as transformações são possíveis. O negócio dele é embelezar. E é com a mesma técnica e facilidade que atende as clientes do salão que Luc desenvolve uma série de trabalhos voluntários. Esse trabalho começou porque quando eu fazia o curso, nós fomos viajar para atender uma comunidade carente no litoral. E lá despertou esse interesse em ajudar as pessoas, entendeu? Então, dali em diante, eu comecei, depois de um ano, comecei a desenvolver os meus projetos em ajudar as pessoas. Então, eu chamo amigos, chamo colega no Facebook, sabe, pela rede social, colegas cabeleireiros. Então, o pessoal vem e a gente acaba desenvolvendo esses projetos. O empresário já ganhou prêmios por conta da solidariedade e formou com os colegas de profissão uma rede voluntária. O pessoal que trabalha comigo já sabe de que maneira eu trabalho, de que maneira eu atuo, o porquê que a gente faz isso. Então, o pessoal acaba abraçando a causa. O que move jovens estudantes universitários a ficarem 15 dias longe de casa, fora do Estado, sem remuneração, desenvolvendo projetos em pequenas localidades brasileiras, onde existe carência de quase tudo. A vontade de fazer parte do projeto Rondon não é um trabalho assistencialista, mas de inclusão. Eu pude trabalhar a questão da cultura deles, porque eles têm o forró, eles têm as suas farofas, eles têm a questão da vestimenta, da religião, mas eles se perdem. Eles não têm o intuito de preservar, de guardar. E mais uma coisa que o Rondon propicia é criar essa cultura, que eles possam valorizar e transmitir para os seus filhos, para os seus netos. Esse programa preconiza a ida de oito estudantes, dois professores da universidade, que acompanham esses estudantes durante 15 dias. O município é escolhido pelo projeto Rondon e a gente concorre através de projetos para participar nesses municípios. Os alunos da universidade são muito sensíveis a esse tipo de projeto, porque tem ineditismo, tem trabalhar em comunidades extremamente diferentes das nossas, culturalmente falando, costumes, alimentação, etc. Então, isso tem um apelo muito forte. E nós, como temos uma tradição muito grande aqui na universidade, a gente recebe uma gama muito grande de candidatos que se interessam aí. Quando eu boto no computador, que estão abertas as inscrições do Rondon, no primeiro dia, no mínimo, umas 80 se inscreve. Eles vão com uma expectativa muito grande, até temerosas. Eles voltam maduros, conscientes. Eduardo é um dos oito jovens que atuaram no município de Jacobina, no Piauí, no mês de janeiro deste ano. Quando tu chega lá, tu te depara com uma comunidade que precisa de uma ajuda, que não é estrutural ou física inicialmente, mas humana, de atenção, onde tu vai poder deixar sementes que vão ser cultivadas por eles e gerar frutos a posteriori. O projeto Rondon é uma iniciativa do governo federal. Quem participa dá palestras, oficinas pedagógicas para os professores de escolas públicas e informa a comunidade sobre programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o uso do Sistema Único de Saúde. É a consciência de que está na mão de cada um a mudança para um país melhor. Eu acho que num trabalho voluntário, tu tens que ter muito a noção de que tu não está fazendo caridade. Às vezes a caridade tem essa ideia de vir de cima para baixo, onde uma cultura acredita ser superior à outra e está se impondo. A ideia do Rondon não é essa. A ideia é justamente uma troca de saberes. Transformar dor em sorrisos. Voluntários que vão para dentro dos hospitais levar esperança para virar o jogo e fazer da enfermidade um momento de atitude positiva para encarar o tratamento. E ainda no próximo bloco, você vai ver o exemplo de quem fez do luto uma bandeira para salvar vidas no trânsito. E ainda no próximo bloco. 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 E ainda no próximo bloco.